O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Com a greve dos médicos-peritos que se arrasta por mais de 104 dias, os usuários do INSS estão sofrendo com a constante remarcação de perícias. Devido à paralisação iniciada em 4 de setembro, pelo menos 2 milhões de brasileiros tiveram de remarcar consultas de perícia médica, segundo informações da Associação Nacional dos Médicos-Peritos. Além disso, 80% das perícias marcadas não são realizadas. No Rio Grande do Sul, o número deve chegar a 225.330 atendimentos não realizados nas agências. O cálculo é feito com base em dados da ANMP. São 210 peritos parados no Estado e cada um realiza por dia uma média de 14,5 atendimentos. Em nota, o Ministério do Planejamento informa que os termos da proposta são acordo de dois anos, com índice de inflação de 10,8%, reajuste dos benefícios e alteração na regra da aposentadoria. Foi proposta também a criação de um comitê para definir a reestruturação da carreira. Os médicos reivindicam redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais sem perda de remuneração e também a reposição salarial de 27%, dividida em dois anos. Conforme o Ministério do Planejamento, como a categoria rejeitou a proposta novamente, não há previsão para acordo. Legenda Adriana Zanotto